Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar Quem foi o desarrumado Que falou pro meu amor Que eu não estava apaixonado Que casar eu não queria Que amor eu não sentia Que amor eu não sentia Porque não ficou calado Vejam só quanta maldade Pois na realidade Meu amor é o maior Que eu não sentia Meu amor é o maior Que se encontra na cidade E por falta de carinho Eu estou quase morrendo Com vontade de chorar E por falta de carinho Eu estou quase morrendo E por falta de carinho Eu estou quase morrendo E por falta de carinho Eu estou quase morrendo